Atendendo a inúmeros pedidos, hoje eu trago a versão intermediária dele, que é o SUV mais vendido da marca. Ele alcançou a incrível meta de 10 mil unidades vendidas em apenas 4 dias após o seu lançamento. Realmente incrível! Hoje, Renegade Longitude com o Facelift 2023, nos mínimos detalhes! Eu quero aproveitar e agradecer a concessionária Fipal Jeep, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que me cedeu o espaço e o modelo para apresentar para vocês. E este aqui foi muito, mas muito pedido nos comentários do modelo S e também do modelo Sport. O pessoal queria muito ver o modelo intermediário, que aliás, é a versão que de longe a que mais vende do Renegade. O pessoal prefere muito mais essa, sendo um excelente custo-benefício. E hoje, nós vamos explorar aqui nos mínimos detalhes para vocês. E com a câmera aproximada, vamos perceber características aqui do modelo. Então, nós estamos com longitude. E aqui, pessoal, a gente já percebe as suas fendas, que são no cromado. Então, a gente já conhece o modelo S, que vem no acetinado cinza fosco. O Sport, que é no preto brilhante. E aqui, é para aquele gosto mais cromado mesmo, tá? Então, olha aí, dá um brilho na frente dele. O conjunto óptico, ele é full LED. Isso, a gente já sabe que é em todas as versões, com efeito luminoso muito bacana. Como vocês podem ver nas imagens do modelo S, que gravamos recentemente para vocês. Que é tal qual aqui do longitude. Ele também tem farol ciliar, tal qual no S, pessoal. Que no Sport fica ausente. Então, no Sport, isso aqui é tudo fechado. E no longitude, está presente. Nós temos o acabamento acetinado embaixo, tá? O ângulo de ataque dele é bem favorável. O para-choque, ele é bem avançado na linha 2023, formando as cavas aqui. E ele reserva o cooler de arrefecimento aqui deste motor turbo. Então, por isso que ele é mais avançado. Se mantém aqui a lanterna cega, na lateral, em todas as versões. E o nosso Renegade é isso, pessoal. Muito querido pelos brasileiros. E eu quero aproveitar e já mostrar aqui o conjunto Powertrain, que foi, de fato, a cereja do bolo. Aonde o pessoal estava esperando muito. Muita gente criticava o motor aspirado. E agora tem o motor turbo para vocês, pessoal. Isso em todas as versões do Renegade. Sempre virá com esta mecânica, que é o motor 1.3 litros turbo flex da família T270, com 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com a gasolina. E o seu torque é de 27,5 kg a 1.750 rpm, para ambos os combustíveis. O seu consumo na cidade com etanol é de 7,7 km por litro. E na estrada é de 9,1 km por litro. Já a gasolina, na cidade, ele faz 11 km por litro. E na estrada, 12,8 km por litro. Este motor, de fato, é uma joia aqui no cofre do motor. Ele é muito evoluído. Tem um inovador cabeçote multi-air, controlando as válvulas de admissão de forma eletrônica. E acredite, dependendo do regime de rotação da pedida no pé do acelerador, as válvulas de admissão podem abrir e fechar duas vezes em um único ciclo de pistão. É realmente algo inacreditável de se conhecer em um motor. A turbina também é controlada de forma eletrônica. A sua válvula Westgate, garantindo alívio de pressão e também pressão em baixa e alta rotação. Realmente é um motor muito capaz. E atrelado a ele, nós temos um câmbio de 6 velocidades com conversor de torque. Que garante esse conjunto 1.3 mais potente do Brasil. Aqui na lateral, não tivemos mudanças em suas dimensões. O que muda nessa versão longitude para o facelift 2023 são as novas rodas. Que elas são aro 18, pessoal, em biton com a face polida. Realmente é uma roda muito bonita. Temos até o easter egg aqui da Jeep. Ela é 5 furos, calotinha cromada. Esta unidade está montada com pneu Bridgestone. E as medidas são 225, 55. Como eu disse, aro 18. E na traseira, como já conhecemos, o Renegade é freio a disco nas quatro rodas. E a suspensão é independente nas quatro rodas. Realmente é um carro bom de chão. Aqui nós temos todo o acabamento em plástico dentro da caixa de roda. Não se vê lata crua aparente. Muito bem acabado, com bastante reforço aqui na caixa de roda. Se estendendo a caixa de ar. Dando proteção a pedras que possam bater na lataria do carro. A escrita Renegade recebe uma nova fonte. Ela é mais redonda, então mudou aqui para a linha do facelift 2023. O retrovisor recebe um easter egg aqui Jeep. Tem indicação de seta. Ele é na cor cinza grafite, um grafite metálico. O espelho é em dupla parábola, também escrito Jeep aqui. Beleza? Olha só. Distanciando. Coluna B e C, acabamento preto fosco. Com raque de teto flutuante, também no fosco, pessoal. E o Renegade é essa sinueta, né? Que herda as heranças do nosso Jeep Willys, tão amado Jeep Willys. E ele tem esse portezinho de teto alto, que lá dentro reflete no excelente espaço interno. Aqui na traseira percebemos a nova lanterna, que recebe um acabamento externo. E a assinatura dentro aqui é nova, pessoal. Como vocês podem ver nas imagens, que a gente gravou a iluminação da versão S, que é tal qual esta aqui, Longitude. Então aqui recebe o seu brasão Longitude, beleza? E do lado esquerdo, referenciando o motor da família T270, que é 270 Nm. Ou 27,5 kg de torque. Olha aí o nosso Renegade, pessoal. E temos tudo, né? Limpador, desmaçador, a terceira luz, com aerofólio, tá? Olha aí, antena do tipo flexível. E também se faz presente, é claro, a câmera de ré. E mais abaixo, nós temos sensor de estacionamento traseiro, luz de ré fica bem baixo, com lanterna cega, pessoal. E o ângulo aqui de saída também é bem favorável do nosso Renegade. E o espaço aqui do porta-malas se mantém o mesmo, com 320 litros e o tanque de 60 litros. Nós temos aqui fixação de cadeirinha por top-teter, ganchos para fixação de carga. Temos aqui dois nichos nas laterais, duas pontos de iluminação aqui, ó, para clarear a noite. Ganchos para fixação de sacola. O banco é no sistema bipartido, 60-40. Aqui o tampão é daquele que eu não conheço marca, com melhor qualidade. Olha a grossura desse tampão, é dois dedos, não é aquele papelão que enverga, não. Ele é marítimo, com tratamento aqui, contra a umidade, né? Prova d'água. O estepe é de rodagem temporária, do tipo pneu fininho. Ao redor, fica bem organizado o ferramental e triângulo. E aqui, nesse primeiro patamar, ele fica bem rente. E eu tenho a opção de colocar aqui no segundo patamar, dando um degrau aqui de seis, sete dedos. Onde você ganha mais algum volume. O tampão aqui é no preto. Acabamento todinho aqui, forrado em plástico. Easter egg do lendário. Willis, tá aí. E duplo pistão para sustentação. Aproveitando, se você está até agora aqui nesse vídeo, é porque está gostando. E se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, e gosta de reviews automotivos com muito dado técnico, considere a ocasião, se inscreva no canal. E não deixe de ativar o sininho, para não perder as notificações, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas para você. Essa é a chave do nosso Renegade na versão Longitude. É do tipo canivete, de lâmina reta, tal qual na versão Sport. E com comandos à distância, como abertura, travamento, abertura do porta-malas, e buzina com luz, para identificação em um estacionamento de um shopping. Então, para dar partida, vamos lá. A chave no alojamento. Renegade Longitude em ignição. E o seu quadro de instrumentos é em TFT, todo digital, tal qual na versão S, pessoal, topo de linha. Olha aí, bacana. Poxa, é um quadro de instrumentos muito bem elaborado. Que para navegar lá, utilizamos aqui os comandos no volante, acessando e alternando aqui o menu. Então, vamos lá. Aqui nós temos indicativo do assistente de invasão de faixa, que isso aqui é de série em todas as versões. Que nós temos aqui, pessoal, o assistente, tá? Onde ele vai criticar o avanço em cima da faixa de forma involuntária. Então, ele tem isso aí, tá bom? Olha aí, RPM fica ao redor, com a velocidade de tal centro, bem legal. Aqui ele me critica a velocidade da via, olha aí, que show, né? Tá, então vamos lá. Seta para baixo. Eu tenho aqui, então, a parte do percurso A, então é o trip A de viagem. Eu tenho o trip B, são duas parciais. Eu tenho, aqui você pode criar um perfil novo para você. Eu tenho aqui o acumulado, desde o abastecimento. O histórico, a tendência de consumo. Voltando aqui às informações. Seta para baixo. Eu tenho performance. Isso aqui eu gostei demais. Onde ele me dá o índice de potência do turbo e força G. Vamos dar um pezinho? Olha lá. Ele alterna a potência e turbo. E quando você tá andando, que o carro tem peso para arrastar, a turbina enche bem mais. E o RPM fica aqui em uma régua. Bacana isso. Seta para direita. Eu tenho aqui a assistente de condução, onde ele vai me mostrar a questão da faixa. E aqui, um indicativo, check control de pressão dos pneus. Ok? Seta para baixo. Vamos lá. Aqui a opção de desligar o airbag do carona, né? Aqui da frente. Para baixo, eu tenho toda a parte de customizar o painel. Então, iluminação, som, restaurar configurações. Voltando ao principal, né? E aqui, voltando à velocidade digital. Muito bacana. Poxa, é um grafismo que a Jeep customizou que ficou muito, muito bonito aqui no Renegade. Ok? E eu utilizei aqui os comandos. E temos a opção de realizar e finalizar chamada também. E aqui, o piloto automático de cruzeiro, tradicional, ele não é adaptativo. Ok? E temos limitador de velocidade. Não posso deixar de falar que temos pedal shifts para uma troca de marcha mais esportiva. O volante com assistência elétrica muito primorosa. É o mesmo volante que contempla a linha do Compass e também do Commander. Aqui é revestido em couro, diferente do Sport, que é no natural. Aqui já tem revestimento em couro com costura triliçada aparente. Muito bonito esse volante. Ok? Aqui, chave de seta com relampejo, tradicional. Do lado direito, comando limpador de para-brisa com variável intermitente. Ok? Aqui nas portas, acabamento da Jeep é muito bom. Aqui ele é rígido, mas aqui ele já é macio. Macio no apoia-braço. Ok? Os quatro vidros elétricos, travamento, vidro traseiro, travamento. Aqui espelho retrovisor. Ok? Aqui nós temos um nicho. Acabamento da caixa de som com o restregue do Jeep. Banco do motorista com regulagem de altura por manivela. Ok, pessoal? Olha aí. Descansa-pé emborrachado. Aqui comando de farol. Beleza? Aqui farol auxiliar. Mas nós não temos acendimento automático. Aqui regulagem de altura do farol. E aqui a intensidade da luz do painel. É isso aí. O seu painel, poxa, não dá margem a críticas. Aliás, todas as versões do Renegade é o mesmo acabamento. Ele é bem macio ao toque. Realmente um painel muito primoroso. Desde quando ele veio, realmente. Bem à frente do seu tempo. Aqui nós temos uma pega de apoio. Porta-luvas desce do tipo bem suavemente. Ok? E temos iluminação. E o tamanho é mediano, pessoal. Aí. A sua multimídia recebeu uma atualização de software. Ficando bem tal qual o Compass e o Commander. As funções. Então aqui nós temos em miniatura a parte da rádio. Telefonia. Que você pode colocar o mapa aqui também. Aliás, ele tem GPS nativo nele. Tá, pessoal? Então não depende do celular. Para ter acesso aos mapas aqui. Poxa, é bem bacana. Ele também tem visão 3D. Poxa, é bem completo isso aqui. E te ajuda muito na rodovia. Inclusive com radares. Onde ele pontua bem certinho. Vamos ver aqui a qualidade de uma rádio. Para a gente ver o volume. Localização de balotado Ensino ações que tem... Ó, eu já sabia. Bastante volume. Uma qualidade. É um som limpo, pessoal. Invade bastante a cabine. É um som ambiente. Para você escutar com muita qualidade. Beleza? É isso aí. Voltando aqui. Nós temos toda a parte do ar-condicionado. Que é de duas zonas. E ele denuncia tudo na mídia. Eu posso usar o ar-condicionado tudo por aqui. Tá? Mas também, ó. Aqui a questão de zona, ó. Temperatura. E também eu posso usar os botões físicos. Tanto para temperatura, fluxo. Aqui é posição do fluxo. Então isso é legal, cara. Que além de você ter todos os comandos físicos do ar-condicionado de duas zonas. Você também tem aqui diretamente pela mídia. Isso é legal. Ele tem pareamento para o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Que isso também é muito bom. Tem toda a parte de carros de forma lúdica. Você configura o teu carro aqui. Retardo de luz. Câmera de ré. Aqui os app's. Tem tudo aqui. Ó. A parte de câmera de ré. Olha aí que bacana. Inclusive, ela tem linhas dinâmicas, pessoal. Que conforme eu giro o volante, ele me dá ali aonde vai pegar no meio fio. Que isso também é muito bom. E tem ampliação aqui, ó. Que você vê, de repente, o engate para barco. Ou você consegue aproximar bem do carro de trás. Beleza? Tá aí. Então, realmente, é uma mídia que vem agradando bastante. Com esse novo software, ficou bem bacana. Tá? Então, aqui o botão volume rápido acesso, que eu gosto. Aqui, passar faixa. Alerta. Mutar. Desligar o bip de estacionamento. Modo Sport com toque. Ele me dá aqui, ó. Sport ativado e dá um vistinho. E se eu desligo, ele é lá, ó. Sport desativado. Ok? Então, você tem acesso aqui. Aqui, como eu mostrei. Assistente de faixa. Aqui, para apagar a tela. À noite, de repente, para não te incomodar. Tá aí. Então, aqui não mudou em nada. Beleza, pessoal? Aqui, duas portas. USB. Uma tipo C e tradicional. Aqui, uma tomada de força. Um nicho. Aqui, mais um nicho, pessoal. Inclusive, com carregador aqui de celular, cara. Então, você coloca o teu celular aqui. Ele já vai carregar. Isso aqui é muito bom. Por conta do pareamento sem fio. Então, se o teu celular é compatível a carregamento por indução, ele vai consumir mais bateria com o sistema. Aí, o celular ficando ali, ele vai autocarregando, suprindo e atendendo o pareamento sem fio. Isso é muito bom, tá? Indispensável. E tem aqui no longitude. Ok? Beleza. O câmbio, com conversor de torque, seis velocidades, tradicional, com modo sequencial. Pra trás, você sobe e marcha. Pra frente, reduz. Ok. Bacana. Freio de mão eletrônico. Stop start para economia de combustível. Controle de tração e estabilidade. Aqui, um nicho pra colocar a caneta celular. Dois porta-copos. Apoia-braço. Ó, prolonga. Vem gravado aqui, Jeep 1941. Aqui, macio, revestido. Aqui dentro, um volume pequeno, pessoal. De repente, você colocar aqui uma carteira com valor e fica oculto. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Os bancos em couro. Olha aí. Um couro que dispensa qualquer críticas. Temos seis airpacks, pessoal. Costura grossa aparente. Um couro realmente incrível. Aqui. É muito útil esse baú. Você pode colocar até uma bolsa, as mulheres, uma bolsa com valor, pra não chamar atenção. Coloca aqui. Bacana isso. Muito legal. Olha a visão ali atrás dos bancos. Realmente, muito conforto aqui no Renegade Longitude. Acabamento aqui de coluna é no preto, sendo no claro, no teto, com alça de segurança pra todo mundo. Aqui, para sol com espelho oculto. Iluminação automática. Pafão central, tudo no claro, com iluminação. Ok? E é do tipo halógeno, nem parece ser. Ok, pessoal? Aqui, para o motorista. Espelho oculto, com iluminação e porta documentos. Ó, caiu até um papelzinho aqui. Vou colocar aqui. Ok. Retrovisor central, do tipo tradicional, com a chavinha para comutar o reflexo. Então, você regula ele aqui. Bateu o reflexo, você, pam, comuta aqui. Na versão acima do Longitude, já é eletrocrômico, pessoal. Tá ok? Cara, que calor. Tô mais suado que tampa de marmita, cara. Mas é pra produzir um material bacana pra vocês. Vamos lá. Acabamento de porta, é tal qual lá na frente. Aqui é no rígido, sendo macio aqui no apoia-braço. Porta, garrafas, acabamento. Olha aí. Túnel central, do tipo mediano, pessoal. E bem espalhado, tá? Vamos lá. Aqui, fixação de cadeirinha por Isofix, cinta de três pontos pra todo mundo, apoio de cabeça pra todo mundo, é claro. Muita segurança, com certeza. Aqui, o banco regulado pra mim com i70. Tem um palmo bem aberto, porta-revistas dos dois lados, uma tomada auxiliar de força USB, do tipo tradicional. Aqui, luz de palco, como eu mensurei. A alça de segurança é pra todo mundo. E vamos ver aqui o espaço pra cabeça, que eu sempre elogio muito no Renegade. É mais de um palmo. Cara, é um palmo bem aberto. Como eu sempre tenho dito, aqui cabe um girafão, jogador de basquete de dois metros. Vai de boa. Aí, pessoal. Chegamos ao final, com a nossa avaliação de primeiras impressões. Aqui com o Renegade Longitude. A versão intermediária, que de longe é a que mais vende do Renegade. Sendo um excelente custo-benefício. O valor desse carro e dos demais modelos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aqui o sol, que lindo que está. Realmente, está a pico, cara. Mas eu estou aqui pra apresentar pra vocês sempre, nos mínimos detalhes. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autotecnição. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho